Olá pessoal, bora aí falar sobre FIFA 23 Ultimate Team rapaziada, vamos aí falar sobre os próximos investimentos aí que você pode fazer muitas coins aí no Ultimate Team, se você não sabe nada de trade rapaziada, você caiu no canal certo, onde eu ensino vocês a fazer trade, a ganhar muitas coins, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o nosso lucro total nesse exato momento, lucro total aqui rapaziada, nesse exato momento, estamos aí com 5.695.000 coins, o nosso amigo lá do nosso grupo de trade já tá batendo 3.330.000 coins, e o Leozão lá do nosso grupo de trade também já tá batendo aí 3.393.000 coins, a rapaziada tem feito muitas coins, nosso lucro semanal aqui rapaziada, ó lá ó, 504.000 coins, o Leozão já tá com 139.000 coins, e o Daniel também tá com 124.000 coins rapaziada, o pessoal tem feito muitas coins aí com as minhas dicas, e eu vou passar aqui pra você um investimento aqui, que eu vou já até dizer pra vocês, vocês vão precisar ter paciência, tá? É um investimento sem risco, porém com potencial de multiplicar suas coins, você quer dobrar suas coins? É um investimento aí bacana, se você tem 500.000 coins, investe seus 500.000 coins nessa carta, nessas cartas você pode ter no mínimo aí, quando você conseguir vender, um 1kk em caixa, então presta atenção nessa dica que eu vou passar aqui pra vocês, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, fortalece demais, beleza? Rapaziada, hoje a gente recebeu aqui o USB-C do Heures, né? Eu passei pro pessoal, e passei aqui no vídeo pra vocês comprarem 88, né? Que era uma forragem boa, nas lives também eu tinha comentado bastante sobre isso, e veio realmente os 88 subiram, Então, o Tony Cross tá extinto, basicamente, né? Bateu 42.000 coins aí, 500 no máximo, e não tem mais como achar, né? Vamos ver aqui, ó, o Cross. Tony Cross aqui, ó. O máximo dele é 42k, ó. Tá vendendo aqui, ó, por 42k e 500, rapaziada. Então tá vendendo no máximo, né? Essas cartinhas aí bateram. A gente comprou por 26, 27.000 coins. Vendemos hoje aí por 42.000 coins. Rapaziada, um lucro muito bom nessas cartas. Tem aqui ainda cartas aqui pra investir, investidas ainda, né? Que eu ainda comprei. 86 aqui, tá saindo um pouquinho. Eu vou falar sobre essas cartas aqui, ó. Que eu tô começando a investir, e é um dos investimentos que eu vou passar aqui pra vocês, tá? Por isso mesmo que se você tiver aí 500.000 coins, você vai conseguir fazer esse investimento fácil, fácil, beleza? Então presta atenção nesse vídeo, porque tá sensacional. Vamos lá, ó, então. Rapaziada, tá chegando a Black Friday, hein? Já vazou aí pra gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vazou aqui, rapaziada, novos packs adicionados no jogo, tá? E esses packs aqui, eu acredito que a maioria, ou todos, seja na loja, não seja SBC. Isso aqui, a gente talvez vai sentir um pouquinho no mercado. Principalmente cartas forragem, tá? Esses packs aqui vindo, a gente vai ver uma quedinha aí nas forragens. Onde vai abrir uma janela aí de compra também, que eu vou trazer o vídeo aí falando sobre isso também, tá? Mas como foi vazado esses SBCs, esses packs na loja, a gente pode aí tentar ir pra uma linha onde é mais segura. E é essa a linha que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ano passado, rapaziada, todo ano na Black Friday, a gente recebe aí SBCs de ligas, tá? Pedindo aí ouro raro. O que eu vou recomendar a vocês aqui, ó. Vocês pegam esse filtro aqui, tá? Eu normalmente eu foco em duas cartas no mínimo, tá? Por exemplo, eu gosto de zagueiros, ME, MEI, MD, as quatro posições aqui que eu gosto, MEI, ME, MD e zagueiros. Ó, todas as cartas aí da Premier, tá? Se você quiser aqui, ó, Premier da Inglaterra, é interessante, tá? A gente vai ver aqui, ó, que tem muitas cartas aí da Inglaterra, beleza? Você vai comparar aqui, ó, vamos ver o valor que elas estão saindo. Ó, 800 coins ela tá saindo aqui, tá? Todas as cartinhas. Eu pago no máximo nessas cartas ouro raro da Premier, zagueiros, rapaziada. Eu coloco aqui, ó, no mínimo, tá? 600, 700 coins. Eu só vou pagar no máximo 700 coins nessas cartas. Eu não vou pagar mais do que isso, tá? Rapaziada, vale a pena você fazer um investimento pesado nessa liga. Vou passar uma outra liga que eu também gosto, tá? Você não precisa fazer tão aberto como eu tô fazendo aqui. Você pode escolher um dessa liga e outro da outra liga que eu vou passar aqui pra vocês. Onde vocês conseguem aí, vai conseguir multiplicar suas coins aí facilmente, tá? Facilmente vocês vão multiplicar suas coins, tá? Se você tiver aí uma conta secundária, vale a pena você encher sua conta secundária dessas cartas e na conta principal fazer flip como eu faço lá no nosso grupo de trade. Que isso aqui, rapaziada, vocês vão ganhar coins muito fácil porque são... É... É um trade muito sem risco, tá? Porém com potencial de lucro muito alto. Vamos lá, ó. A outra liga, rapaziada, eu gosto da Liga One, tá? Nosso objetivo dessas cartas... A gente tá pagando 700 coins nela, certo? O nosso objetivo é vender pelo dobro que a gente tá pagando. Então, se a gente tá pagando 700 coins, o nosso objetivo é vender elas por 1.400, tá? Então aqui, ó. Liga One. Foca aqui, ó. França, tá? Ouro raro, a mesma coisa. Tá, rapaziada? No máximo 700 coins. Não paga mais do que isso, ó. Não paga mais do que isso. 700 coins. Não deu? Vai pra outra carta. Vai pra outra posição. Rapaziada, vocês vão conseguir fazer. É que eu já tô com bastante investimento ali. Eu tava começando a comprar algumas ali. E... Então você tem que fazer isso pra você aí dobrar suas coins nos próximos dias. A Black Friday tá chegando. Se você tem time... Eu já postei pra vocês aí uma forma de você não perder coins. Façam times dessa forma, tá? Use essas cartinhas que a EA tá te dando pra você não perder coins. E uma outra coisa também que a EA atualizou aqui, rapaziada. Ela atualizou a WL, tá? Recompensa. E isso aqui afeta muito na WL. Por quê? Olha só. A recompensa da WL... Antigamente, até uma semana atrás, na última semana... O pessoal que conseguia chegar aqui, ó... Nessa, né? Fazendo 51 pontos... Você já teria aí um pacote de informe. Porém, olha o que a EA trocou. Ela tirou o pacote de informe que te dava uma garantia de 30 mil coins. Porque eles te davam 3 informes. Onde no mínimo, cada informe custava 10 mil coins. Se conseguiria aí vender ele... É... Por... Por 10 mil coins e ter um lucro de 30 mil coins aí jogando na WL. Porém, agora eles vão dar um pacote ouro raro 83 mais. Isso aqui, eu não sei você. Mas comenta aí. Vai valer a pena você se matar na WL e fazer 51 pontos. Pra ter um pacote de 5 jogadores ouro 83 mais. Comenta aí. Né? Antigamente, a gente se matava na WL por causa do pacote dos informes, né? Porque os informes já dão uma grana no final da WL. E aqui, ó... Classificação 4. Também você vai ganhar 5 jogadores raros aí 83 mais. Rapaziada, não vale a pena. O pessoal não vai querer se matar. Não vai querer montar um time massa pra jogar a WL. O pessoal, eu acredito eu, que vale muito mais a pena esse final de semana. Você fazer os desafios do Icon Swaps. Do Rios, né? Swaps no que jogar a WL. Comenta aí o que vocês acham. E isso aqui, ó legal também, rapaziada. A gente pode olhar, começar a ver que alguns informes vão começar a subir. Por quê? Os informes não subiam porque todo final de semana a gente recebia informe na WL. Então, era muito difícil um informe aí subir, ó. Vamos ver aqui, ó. Informe. E a gente vai receber SBCs pedindo informes, né? Ó, informes da Premiere. Ó, tudo no valor de descarte, né? Então, eu acredito que a gente agora vai começar a ver informes subindo. Então, quem tá aí, já começou a fazer o seu estoque de informe no valor de descarte. Rapaziada, tá chegando a hora de lucrar aí com eles em breve, tá bom? Então, é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Até a próxima. E eu fui! Legendas por TIAGO ANDERSON E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma